Matrão Fiz a ficha de um casal E estou passando mal Peço pra me dispensar Matrão, esta mulher já foi minha A esperança que eu tinha Ela acabou de matar Matrão, é muito triste meu drama Eu mesmo aloguei a cama Pra com outra ela deitar Matrão, se o azar bater na porta É felicidade morta Mesmo que a gente não quer Matrão, vou agora usar chapéu Pra esconder o troféu Que ganhei desta mulher Matrão, esta mulher já foi minha A esperança que eu tinha Ela acabou de matar Matrão, é muito triste meu drama Eu mesmo aloguei a cama Pra com outra ela deitar Matrão, se o azar bater na porta É felicidade morta É felicidade morta Mesmo que a gente não quer Matrão, vou agora usar chapéu Pra esconder o troféu Que ganhei desta mulher A esperança que eu tinha Meu Deus, tenha pena de mim Quantas noites de angústia Não consigo dormir Estou quase cego de amor Por alguém que não posso Ao seu lado seguir Sei que vai ser uma barra Não é fácil esquecer Quando tem coração Coração Talvez seja tarde demais Arrancar do meu peito Esta louca paixão Talvez seja tarde demais Arrancar do meu peito Esta louca paixão Meu Deus, sua lei não permite Cometer o pecado Mas não pude evitar São tantas tentações nesta vida Que a gente se entrega Ao prazer de pecar Por isso Por isso, eu lhe peço meu Deus Só a força maior Poderá decidir Estou numa encruzilhada Estou numa encruzilhada Sem saber o caminho Sem saber o caminho Que eu deva seguir Estou numa encruzilhada Estou numa encruzilhada Estou numa encruzilhada Estou numa encruzilhada Por que ter saudade De quem foi embora? Por que recordar Quem não lembra de mim? Retratos antigos Fiz em pedacinhos O que ela deixou Foi tudo dar fim O vestido branco Que ela usou Amarga lembrança De um juramento Cobrindo o seu corpo Também me enganou Foi ele o começo Do meu sofrimento Vai, saudade, vai Resocupe o meu coração Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão A mão da noite apanhou minha flor Para jogá-la no lixo Para jogá-la no lixo da vida Assim ela vai de braços em braços Chegar ao final cansada e vencida Não é meu desejo que o mal lhe aconteça Mas que seja feita a sua vontade Pois muito padece Quem não tem cabeça Quem nunca se encontra com a felicidade E nunca se encontra com a felicidade Não quero sentir saudade Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Não quero sentir saudade De quem me fez ingratidão Você vive comigo dizendo aos amigos Que está tudo bem E está tudo bem Com seu fingimento Escondendo por dentro Os defeitos que tem Em frente às visitas Se põe mais bonita Até me excita e se faz sensual Sozinhos em casa Você me arrasa Sou perda de causa No seu tribunal Mulher, você é esquisita Pois só me agita Não sei o que faço Quando a gente ama Tomar chá de cama É fazer no drama Papel de palhaço Em frente às visitas Se põe mais bonita Até me excita E se faz sensual Sozinhos em casa Você me arrasa Sou perda de causa No seu tribunal Mulher, você é esquisita Pois só me agita Não sei o que faço Quando a gente ama Tomar chá de cama É fazer no drama Papel de palhaço Vem, vem, vem Meu amor, vem me buscar Vem, vem me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem me tirar deste lugar Eu estou sofrendo tanto Você sabe, não tem dó Não há coração Não há coração que aguente Dar amor e viver só Distante de quem eu amo Minha vida é um tormento Esta casa é pequena Pra caber meu sofrimento Esta casa é pequena Pra caber meu sofrimento Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, vem me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem me tirar deste lugar Mas saudade, vem saudade Neste recado de amor Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Outros braços te abraçam Mas sou eu quem você ama Mas não posso ser feliz Você dormindo em outra cama Mas não posso ser feliz Você dormindo em outra cama Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor Vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Meu bem, nosso encontro é divino Nas mãos do destino Voltei pra você Seu sim abrirá meu espaço Me acolha em seus braços Me ajude a viver Fui um louco, covarde, mesquinho Troquei seus carinhos Por coisas banais Por coisas banais Me acolha em seu sofrimento Me acolha em seu sofrimento Troquei seus carinhos Troquei seus carinhos Troquei seus carinhos Por coisas banais Imudido por falsos desejos E abraços e beijos Que não são reais Voltei aos seus braços Voltei aos seus braços, querida Curar a ferida Que a saudade me fez Abenice o meu sofrimento Me sinta por dentro E me ame outra vez A gente fazia um casal feliz Até que um dia Até que um dia as coisas mudaram Seu comportamento mudou bruscamente Línguas perigosas te envenenaram Crises de ciúmes, guerras de palavras Não posso entender, me parece incrível E uma convivência de fazer inveja Em tão pouco tempo Tornou-se impossível As nossas intrigas Igual cão e gato Você agredindo Eu me defendendo Se lhe dou carinho Não me corresponde Que vida é essa Que estamos vivendo Se chegou mais tarde Você faz perguntas Com tão agressivo Cheio de ciúme Com desconfiança Cheira minha roupa Diz que está sentindo Um outro perfume Se estamos na cama Viras para o canto Igual uma pedra Sem nada sentir Acendo um cigarro Acendo um cigarro Pensando na vida Tão perto do amor E sem amor Dormir As nossas intrigas Igual cão e gato Você agredindo Eu me defendendo Se lhe dou carinho Não me corresponde Responde Que vida é essa Que estamos vivendo E em todos Você agredindo Eu me defendendo Chore em meus braços, não tenha receio Chore pra desabafar sua mágoa de dor Eu sei que vive sofrendo por quem lhe despreza É triste gostar de alguém que não tem amor Há tempo que venho notando sua convivência Com o homem que sente prazer nele machucar Somente aparece em casa quando é madrugada Trazendo sujeira de umbra pra você lavar Jogue pra fora do peito esse amor vazio É melhor um coração vazio do que cheio de amor vulgar Confesso que ao lhe ver sofrendo sopro mesmo tanto Esse homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar Jogue pra fora do peito esse amor vazio Jogue pra fora do peito esse amor vazio O que cheio de amor vulgar Confesso que ao lhe ver sofrendo sopro mesmo tanto Esse homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar O coração da mulher O coração da mulher É uma caixa de segredo Tem uma paixão à noite e outra de manhã cedo Se me chamam de meu bem Só é da boca pra fora Igual abelha na flor Prova o mel e vai embora Mulher, 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 mulher Se eu fosse adivinhão Iria ficar sabendo de quem é seu coração Gostar de rabo de saia É um defeito que tenho Sofrendo por causa disso Há muito tempo que venho Mulher, 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 mulher Se eu fosse adivinhão Iria ficar sabendo de quem é seu coração Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Se eu fosse adivinhão Iria ficar sabendo de quem é seu coração Iria ficar sabendo de quem é seu coração O final de nós dois Pergunte a ela Quer saber a razão Desta separação Pergunte a ela Ela deve explicar Ela deve explicar Se foi sorte ou azar Viver comigo O que foi afinal Se foi bom ou foi mal Amante e amigo Quer saber Quer saber quem jogou O amor que jurou Pela janela Pergunte a ela Quem primeiro esqueceu Cada e quem começou Perce ver a coisa Perceira 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 Aquela que ninguém usou Ela deve explicar Se foi sorte ou azar E ver comigo O que foi afinal Se foi bom ou foi mal Amante, amigo Quer saber que jogou O amor que chorou Pela janela Quem primeiro esqueceu Tudo o que prometeu Pergunte a ela Amigo Pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga resposta Obagem Se tudo acabou Pergunte a ela Se tem na lembrança Um nome naquela aliança Aquela que ninguém usou O amor é gostoso O amor é gostoso Dois corpos colados Bem apaixonados Trocando carinhos Abraços Abraços e beijos Milhões de desejos Que nunca tem fim A gente se entrega Se agarra e se apega O amor é assim São doces São doces momentos Que passam depressa E a gente vem ver Que felicidade Fazer a saudade Parar de doer Amor não se faz Em qualquer lugar É muito importante A hora de amar Pra sentir na alma A emoção do prazer O amor só é bom Por baixo do pano A gente começa E não pode ter pressa Se estamos amando A noite se vai E o dia amanhece Dizemos adeus Mas contra a vontade Levando saudade E jamais se esquece O amor só é bom Por baixo do pão A gente começa E não pode ter pressa Se estamos amando A noite se vai E o dia amanhece Dizemos adeus Mas contra a vontade Levando saudade E jamais se esquece Não quero dividir Amor 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 não se divide Com ninguém Eu quero você inteirinha Eu quero tudo De melhor que você tem Quero teus beijos Teus abraços Só pra mim Quero teus olhos Olhando nos olhos meus Tenho ciúmes Tenho ciúme até do sol Quando te queima Você é tudo o que pedi Que Deus me deu Sou ciumento Meu filho Porque te amo Cada minuto sem você Parece um ano Isso é paixão Meu filho É amor demais É o carinho gostoso Que você faz Não sei o que será de mim Se o destino vier nos separar Virei até no fim do mundo Fazendo guerra contra quem te desejar Estou dormindo em meus sonhos Eu te amo E quando acordo Fico louco pra te ver Meu coração quer saltar fora do peito É uma prova que não vivo sem você Sou ciumento Sou ciumento Meu filho Porque te amo Cada minuto sem você Parece um ano Isto é paixão Meu filho É amor demais É o carinho gostoso Que você faz 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 Quanta saudade de um derrante Repicando Amadrinhando uma boiada no estradão Ver a poeira Formar nuvens no espaço Sentir cansaço do troteio de um pagão Sentir o gosto da comida boiadeira Acostumeir a carne seca no feijão Levar a vida sem paredes, sem telhado Volcando o gado nas estradas do sertão Evol 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 Torque o berrante boiadeiro Evol Na despedida uma cabocla Na janela Coisa tão bela Igual a flor no amanhecer A bem distante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para lhe ter Tingir a roupa com poeira da estrada Lá na posada Lá na posada ouvir o gado remoer Arf�erei Armar a rede nos esteios do galpão A escuridão se ba lançando adormecer Evol 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 Fui boiadeiro por gostar da profissão O estradão foi o meu mundo colorido Cada viagem uma história pra contar A cavalgar pelos rincões desconhecidos Sem comitiva, sem derrante, sem boiarrada Por outra estrada, solitário, agora eu sigo Não sei aonde colocar tanta saudade Felicidade já não vive mais comigo Evoi Evoi Ó que o berrante boiadeiro errou Só você Só você É a minha mais doce ilusão Só você Só você Tem a chave do meu coração Em meus passos Em meus braços Sem você Vem, vem amor Aqui tens um amante e amigo Vem, vem amor Nosso caso não é tão comum Vem, vem amor Pois foi eu O seu número um Vem, vem amor Vem, vem amor Vem, vem amor Vem, vem amor Nosso caso não é tão comum Vem, vem amor Pois fui eu, o seu número um O seu número um